Nós somos adultos, a gente precisa entender os nossos limites e colocar o limite e fazer o limite. Olá, bom dia. Estou aqui tendo a minha leitura, no meu final, estou lendo o livro. E aí, assim, ontem eu estava muito destruído de tristeza mesmo. Tem algumas coisas que não acontecem da maneira que a gente planejou na nossa vida. E essa quebra de expectativa deixa a gente muito desapontado, né? E ontem aconteceu umas paradas de trabalho e tudo mais, que me deixou bem para baixo, assim. E aí eu começo a duvidar da minha capacidade, começo a duvidar de quem eu sou, se eu estou no caminho certo das coisas. E é um sentimento muito ruim, que eu acho que muita gente tem e já passou por isso. E aí eu até precisei dar um dia off para entender a origem do que estava acontecendo, como solucionar, né? O que eu tinha que fazer. E graças a Deus eu sempre recebo sinais. Tenho uma esposa maravilhosa, inclusive, que sempre me bota para cima e me diz palavras que eu preciso escutar, sabe? Para eu parar de duvidar de mim. E uma coisa que me ajuda muito, me ajudou ontem principalmente, é receber um monte de mensagem inesperada de vocês. Um carinho surreal, assim, de pessoas que se inspiraram por causa da corrida e inesperadamente, sabe? Eu nem estava esperando receber umas mensagens assim. E, enfim, é muito ruim quando a gente tem uma expectativa sobre alguma coisa e a gente tem essa quebra, né? Mas eu acredito muito que tudo acontece por algum motivo. Eu sempre falo isso aqui com vocês, né? E ontem eu tentei parar para entender o que eu estava tentando aprender com aquilo. E eu acho que eu estou entendendo, sabe? Que eu realmente preciso valorizar para além do trabalho. Eu tenho que valorizar também as pessoas, a comunidade que eu tenho, a comunidade que eu estou criando. E as pessoas que me valorizam e que gostam de mim aqui, sabe? Vai muito além do seu trabalho, sempre foi. Mas às vezes a gente fica se duvidando da nossa capacidade, assim, eu acho que é normal. Mas, enfim, hoje é um novo dia. Um dia maravilhoso, inclusive. Hoje a gente começou acordando com os cachorros, passeando com eles, que é uma coisa que a gente estava devendo um pouco. E foi ótimo. Agora eu estou aqui lendo, né? Tem essa gatinha linda aqui na minha frente, né, Billy? Então, assim, seja o que for, não desista da sua batalha. Todo mundo tem batalha, todo mundo vai passar um dia chateado. A gente sempre está acostumado a achar, principalmente nas redes sociais, que a vida de todo mundo é perfeita. E eu quero, eu vim trazer essa conversa aqui com vocês justamente para vocês perceberem que a minha vida também não é perfeita. Tem muita coisa que acontece nos bastidores, vocês não têm ideia, que eu fico muito chateado. E é isso, né? Um dia de cada vez. E a vida é isso. Nunca vai ser perfeita. Mas a gente tem que começar a ver, por outro lado, a vida para ela não ser perfeita, mas ela se tornar um pouco mais leve. Enfim, bom dia para vocês. Olha só como que as coisas acontecem de uma maneira muito rápida e muito estranha às vezes. Comentei com você aí semana passada que tinha uma marca que era meu sonho de ir trabalhar. E eu tenho um take gravado que eu deixei salvo. Eu falei, um dia a gente ainda vai conseguir. Eu vou voltar nesse vlog e vou falar. Adivinha a marca que me chamou para ir no evento amanhã? Sim. Ainda não é um trabalho. Mas, gente, eu fiquei tão em choque porque eu não falei o nome da marca, né? Mas acho que eu joguei tanto para o universo que o universo me escutou e falou, vou mandar para esse menino. Ai, tadinho. Gente, amanhã eu vou no evento da New Balance com a Manoela, que é assim minha marca na vida. E eu tenho um take salvo e eu vou, depois eu mostro para vocês. Mas escrito que eu realmente falei New Balance, eu falei a marca. Não deixei no off. Então, assim, acordamos aí com essa notícia maravilhosa. Agora eu vou tomar meu cafezinho na manhã. Até mais feliz. E é isso. Obrigado a todos. Confiam sempre no meu trabalho. E me ajudem nessa jornada. Vocês também fazem parte disso. Vocês são incríveis. Dica de pai de pet, gente. Tem esse rolo aqui gigante. Que, se eu não me engano, vem acho que mais de mil saquinhos desse. E é muito mais prático. Custou 20 reais. Eu sei que é mó caro ficar comprando aquele saquinho de plástico, né? Aquele bonitinho. Porém, esse daqui é super versátil. É muito bom. Eu uso só ele. É tipo aqueles de prédio, sabe? De condomínio. Que o pessoal coloca na entrada do condomínio. Então, são esses daí. Eles são ótimos. Só uso ele. E você economiza uma grana. Aqui em casa dura mais de ano. E eu já comprei dois de uma vez. Pra não precisar comprar depois de novo. E aí eu tenho um saquinho pra uns dois anos aqui. Ô, Amora. Fala com o pessoal aqui. Gente, a Amora é muito linda, né? Eu fico meio chocada. Ó. Você chama eles e eles já ficam loucos, insanos. Eles amam passear. E a Amora é sem fim, tá? A Amora vai até o fim. E a Tietê já tá velhinha. Ela não aguenta direito brincar 100%. A Amora tem uma brincadeira mais ignorante. Olha isso. E a Tietê já tá velhinha. 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 Fala com você. E a Tietê já tá velhinha. E a Tietê já tá velhinha. Música Música Olá Antô, estou fazendo um chazinho aqui agora para a gente dormir. Eu nem apareci direito hoje aqui, né? Um segundinho de pegar o chá. Tomando chazinho de camomila, sabe? Hoje eu nem apareci direito aqui. Na verdade essa semana está sendo um mix de sentimentos assim. Não estou 100%, sabe? Tem semana que a gente está mais feliz, tem semana que a gente está triste. E a vida é isso, né? E aí assim, eu acabo ficando meio para baixo e não consigo me doar 100%. Apesar de estar acontecendo muita coisa legal na minha vida, acontece outras que a gente acaba ficando meio chateado assim, se cobrando, sabe? E aí eu acho que nessas horas é importante também a gente entender nosso momento de dar uma parada. Uma coisa que tem me centrado muito assim na vida é realmente a prática de exercício físico. É surreal. Como que tem afastado muitos males na minha vida e na minha cabeça, sabe? Eu me cobro muito para algumas coisas e eu crio muita expectativa também para outras. E isso acaba me frustrando assim. E esse ano tem sido um desafio muito grande, profissionalmente falando e emocionalmente falando também, sabe? Tenho certeza que minha cabeça vai melhorar, tudo vai se resolver, mas enquanto isso eu fico meio ansioso com a vida. E se eu estou no caminho certo, acho que vai chegando também aos 30 anos e a gente começa a se cobrar sobre as coisas de profissão, sabe? Sobre o que você quer fazer o resto da sua vida e se você necessariamente precisa saber o que você quer fazer da vida com 27 anos. Mas aí eu estou me cobrando muito essa semana profissionalmente assim. Mas é, vou tomar um chazinho aqui agora. Espero que amanhã seja um novo dia. Amanhã inclusive eu vou ter lá o evento que eu comentei com vocês, né? Eu vou levar vocês e é isso. Tem muita coisa legal acontecendo na minha vida e parece que eu só consigo olhar para as coisas ruins. Normalmente eu não sou essa pessoa, mas essa semana eu estou sendo. Enfim, é isso. Até amanhã. Eu acordei hoje tão animado. Essa semana eu tinha comentado com vocês que eu estava meio tristinho, estava meio para baixo, mas graças a Deus eu acordei um pouco mais de boa. Hoje eu tenho o aniversário do Giba para ir, inclusive é muito louco isso, né? Vou colocar aqui a câmera. Eu tenho me sentido tão aflito com as coisas ultimamente. Eu acho que eu tenho ficado meio ansioso, sabe? Fazia muito tempo que eu não ficava ansioso, mas eu estou sentindo que eu estou hoje em dia meio ansioso. E eu digo isso porque hoje mesmo eu não tenho tanta coisa para fazer assim, mas o pouquinho de coisa que eu tenho para fazer já está me deixando meio ansioso, sabe? Já está me deixando estressado. E não sei, é um sentimento muito esquisito, cara. Muito esquisito. Fazia tempo, na verdade, que eu não me sentia dessa forma. E por isso que essa semana eu até dei uma acalmada assim, até para gravar vlogs, sabe? Para gravar conteúdos, essas coisas. Estou fazendo aquele lance de não ficar olhando a rede social, porque isso me deixa um pouco ansioso também. Estou só escutando meus podcasts, fazendo meus exercícios, focando em mim. Porque realmente, quando a gente fica muito na vida dos outros focado, tipo, você acorda, já pega o celular, já fica olhando o story, já fica meio... E bom, eu me propus agora a faxinar a minha casa. Eu agora vou fazer as limpezas de casa, porque é isso. O senhor e a Manuela, como a gente trabalha de casa, a gente consegue ter tempo para fazer esse tipo de compromisso. E eu gosto de cuidar de casa, sabe? E eu me propus a aprender isso. Até porque na minha casa a gente nunca teve faxineira, nunca teve essas coisas. Minha mãe, minha avó e tudo, minha família sempre fez o que tinha que ser feito em casa. E desde muito novo eu aprendi isso com eles. Eu que lavava banheiro, eu que limpava boa parte da casa. Cozinha, essas coisas. Então pra mim não é um fardo, sabe? E apesar de ser um trabalho doméstico difícil, né? Porque cuidar de casa é difícil. Eu estava sentindo que estava faltando um pouquinho aqui em casa algumas coisas, sabe? E é natural. Acho que cuidar da casa é um dever não só de quem trabalha na casa, mas também da pessoa que mora. E ninguém cuida melhor da nossa casa do que nós mesmos, né pessoal? Então eu me propus junto com a Manuela a cuidar de casa agora. A gente vai fazer as faxinas. A casa, apesar de ser uma casa grande, a gente não tem muito móvel. Por exemplo, lá no nosso quarto tem três móveis. Três móveis, porque é uma cama, um frigobar em cima, que é só passar por aí em cima, e a cabeceira da Manuela. Aqui tem muito móvel embutido. Esse quarto é o quarto que mais tem móvel. Aqui tem a escrivaninha, tem aquele móvel ali de trás, o espelho, cama, cabeceira, os livros. Esse quarto é o quarto mais complicado, assim, da casa. Mas de resto, a gente tem um sofá e uma estantezinha. Então dá pra gente dar conta da casa, entendeu? Então a gente se propôs a isso. Inclusive, aceito dicas de limpeza e eu vou gravar vídeos, inclusive, sobre limpeza. E é engraçado até isso, porque a gente já começou a pesquisar, né? Ainda mais como que deixa a casa mais cheirosinha, esse tipo de coisa que eu estava sentindo que estava faltando um pouco aqui em casa. E nós sempre fomos muito do cheirinho. E ultimamente eu não estava sentindo um cheirinho na casa. E aí a Manuela já pegou umas dicas que, gente, a casa está tão perfumada. Estão perfumada. É uma dica, inclusive, que eu peguei em um canal aqui do YouTube. De você pegar um pano, passar um pouquinho de água e deixar ele úmido, né? E passar um pouquinho de amaciante e passar dentro das gavetas dos quartos. Só que não deixa só a roupinha perfumada, deixa tudo perfumado, é incrível. E aí a gente está pegando pequenas dicas assim, sabe? Minha mãe me deu uma estimulada para isso também. Ela falou, Lucas, por que vocês não fazem isso também? Vocês têm tempo para fazer a limpeza da casa de vocês? Então, assim, a gente vai fazer isso. E, gente, posso falar uma coisa? Eu sou mineiro, cara. Não sei se todos os mineiros são assim, mas mineiro gosta de botar a mão na massa. Mineiro gosta de ser a pessoa que vai fazer ali, de arrumar em casa. Mineiro não gosta de gente em casa o tempo todo, no sentido de, tipo assim, trabalhando em casa o tempo todo, sabe? Eu não sou muito fã disso, desse formato. Eu gosto muito do meu espacinho aqui. Então, agora a gente vai começar a fazer essas limpezas aqui. E aí hoje eu já botei um monte de roupa para lavar, que na verdade essa que eu coloquei para lavar agora é do Juei. Mas aí depois eu vou lavar as roupas de casa. Já deu uma limpada aqui em umas áreas. E assim a gente vai fazendo, né? Então, nova saga aí de Lucas Barreto. Enfim, pessoal. Já já vou para a academia, estou esperando a Manuela voltar. Estava tomando um cafezinho agora da manhã. E ontem o evento da New Balance foi incrível, 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 incrível. Fiquei chocado, a gente foi no estádio, vocês vão ver no vlog de exercício lá. Foi muito legal o evento, eu fiquei muito chocado. Enfim, bom dia para nós. Nossa. Bem gostoso. E aí ela falou, nunca foi só, mas sempre foi casco. Olha, gente, nosso almocinho delicioso, tá? Esse feijãozinho aqui está espetacular. Um arrozinho, tem um pouquinho de frango pronto ali, mas a gente vai fazer mais um pouquinho de frango. E a Manuela me veio com a pior notícia. Cara, está ficando muito quente. A gente vai ter que dormir bem lá. Não estou acreditando nisso ainda. Ela falou que vai aumentar 5 graus, cara. Eu já estou em perna. É, vida. Vai ficar péssima e depois ela vem. Amor, não foi uma boa notícia. Porque eu estava já na esperança de comer. Bem mais, parece. E é a mesma coisa, sabe? É o mesmo pote, achei que era até a mesma. Primeiro eu vou comer essa saladinha maravilhosa que a Manuela faz. Depois o meu arroz, feijão e frango, né, gente? E eu e a Manuela a gente conversa muito aqui em casa, né? E aí a pauta dessa semana é sobre a importância da gente se despermitir um pouco. E isso tem 100% a ver com o nosso momento atual, né? Porque a gente está bem responsável quanto a nossa rotina. De uns 4 anos para cá a gente desandou 100% em tudo. Na alimentação, nas nossas finanças, na nossa vida pessoal, no nosso trabalho. Esse pós-pandemia de coisa de se permitir muito. A gente acabava pedindo muito delivery. A gente acabava bebendo muito. Fazendo coisas que não é muito legal de se fazer sempre. E assim, de novembro para cá mais ou menos. A gente quase que proibiu 100% de pedir delivery. E realmente de criar uma rotina. Acho que os nossos pais não tinham essa facilidade que a gente tem de pedir comida. E de pedir as compras e chegar em casa, sabe? A maneira que eles lidam com esse tipo de coisa é completamente diferente da nossa geração. E aí, de quatro anos para cá, que veio mais ou menos na época da pandemia, né? A gente desandou 100% quanto a isso. A gente pediu muito delivery, igual eu já comentei com vocês. E isso, a gente começa a gastar uma grana surreal que poderia estar sendo investido para outras coisas. Tanto o nosso profissional quanto o pessoal. E vai deixando a saúde de lado também, né? E o que eu quero dizer sobre despermitir é... A gente sempre se permite. Tem muito esse papo hoje em dia. De, ai, você pode fazer o que você quiser. A hora que você quiser. É importante se permitir. Só que, cara, esse papo, para mim, não tem colado nada, assim, hoje em dia. Porque, hoje em dia, eu vejo o quanto que isso me prejudicou. Seja no meu psicológico, seja no meu físico, seja no meu emocional. Isso abalou muitas estruturas aqui em casa. E hoje, finalmente, está tomando essas rédeas à vida. É uma sensação muito boa, prazerosa. De, realmente, hoje quando eu como, por exemplo, uma pizza, um hambúrguer e tudo mais. Eu como com prazer. Antes, eu estava comendo a semana inteira quase esse tipo de comida. Fazendo esse tipo de coisa. Bebendo sempre. E hoje, quando eu tomo uma cerveja com meus amigos, é por prazer. Quando eu como uma pizza, é por prazer. Não é aquela coisa desesperada de tipo, é mais uma refeição. Não é fácil andar de hábito. É muito difícil, gente. É muito gostoso comer pizza todos os dias. Mas não pode. Não dá. Infelizmente, não dá. Nós somos adultos. A gente precisa entender os nossos limites e colocar o limite e fazer o limite. Não dá pra gente se permitir e fazer coisas todos os dias. Não dá pra gente se permitir. É isso. Nós somos adultos. E eu acho que a nossa geração, essa transição millennial aí, pegou muito pra si. Que a gente já pegou tanta desgraça no mundo, que hoje a gente quer se permitir pra tudo. Só que a gente acaba não pensando no nosso futuro, sabe? E o futuro é agora. Porque quando eu estava pensando isso 4 anos atrás, passou 4 anos e eu nem vi. Eu só vi grana indo embora com besteira. Minha saúde indo pro saco. E eu ali, vivendo nessa inércia, entendeu? Então, hoje que a gente está tendo essa rotina super regrada de cozinhar. Fazer as coisas com as nossas próprias mãos. Cara, é muito bom. É isso. A gente tem que ir tomar as séries da nossa vida. É muito importante isso, gente. Muito importante. Estamos indo lá pro aniversário do Jiba. Nossa roupinha. Quem é essa gata? A gente tem que limpar essa parede, né? Tirar esses músculos, meu Deus do céu. Vai dar certo. Vamos fazer as coisas. Vamos pegar o álcool. E aí, vlog? Acabei de chegar em casa. Eu estava no aniversário de um amigo meu. E aí, assim... É... Ficaria até muito tarde hoje. Se fosse tempos passados, com certeza. Abandonaria a corrida de amanhã e ficaria. Porém, aquela coisa, pessoal. Eu tenho uma maratona em menos de três meses pra fazer. E eu tracei esse objetivo e coloquei ele como objetivo na minha vida. Então, às vezes, a gente precisa dar uma despermitida, né? Vamos dizer assim. Eu acho que a gente está vivendo uma inércia muito grande ultimamente. De... Ah, vamos permitir. Vamos fazer. Vamos viver o momento. E a gente acaba deixando de lado nossos objetivos centrais de vida. Hoje eu decidi vir mais cedo. Decidi dormir bem. Pra amanhã fazer minha corrida bem. Então, assim... O recado que eu tenho pra dar pra vocês é... Se vocês têm um objetivo, siga forte nele. Siga firme nele. Porque ele, com certeza, é muito importante pra você. E você vai se sentir frustrado se você não conseguir fazer. E todo mundo é capaz. Todo mundo consegue fazer tudo o que quiser. E é importante a gente, às vezes, se despermitir de alguns momentos pra ter uma felicidade muito grande e futura quando o seu objetivo for concluído. Eu ficar até tarde hoje e não fazer o treino de amanhã significava uma corrida a menos na minha semana. E das poucas que eu vou ter até o dia da prova. Até o dia dos 42km. Então, assim... Faltar amanhã seria uma opção. Porém... Ia atrapalhar muito o meu planejamento. Porque é importante fazer o treino de 14. É importante fazer o treino de 18, de 21. E eu preciso fazer esses treinos. Não dá pra faltar. E eu voltei mais cedo hoje pra montar justamente a minha rota na Strava. E concluir o meu objetivo. Enfim... Boa noite pra todo mundo. Mas é isso. Olá, queridos. Tudo bem? Tô aqui, ó... Só... Tratando meu joelhinho. Hoje eu acordei fazendo minha corridinha, né? Consegui concluir os 14km que eu comentei com vocês que eu tinha que fazer. E aí hoje tá com uma cara de domingo. Surreal. Surreal. Hoje eu tenho que editar vlog de amanhã, né? Esse daqui, inclusive. E eu não sei o que vai ter no resto do dia. Eu acho que a gente vai ficar de boa. Vou continuar na minha rotininha. Ontem eu fui lá no aniversário do Giba e foi incrível. A gente conheceu pessoas novas, os amigos do Giba. E, cara, bateu tanta vibe. Mas tanto, tanto, tanto. Assim, surreal. É muito legal quando você encontra amigos de amigos seus que você vê que tá no caminho certo. Que você vê que realmente são pessoas do bem, pessoas legais. Tipo o Giba. Eu já sabia que ele era do bem e que ele só teria pessoas legais ao redor dele. Mas conhecer os amigos dele mesmo, assim, que não tem nada a ver comigo, com a Manuela. Foi um choque. Porque você vê o quanto o Giba realmente é uma pessoa que sabe escolher quem tá do lado. Sabe? E isso é muito valioso. Muito mesmo. Gostei muito de ontem. Foi incrível. Bom, hoje é isso. Eu vou mostrar aqui pra vocês um pouquinho o que a gente vai fazer. Se a gente for fazer alguma coisa, né? Porque, particularmente, estamos meio cansadinhos. Hoje eu corri de 14km. Então, tô com o joelhinho meio doendo. Tô cansado, sabe? Agora é realmente ver o que que vai rolar durante o dia. Enfim, bom dia pra nós. Oi, DT. Tô com esses carinhos, né? Grande do mundo ou sim? Sabe? Sabe? Calma, calma que tem um buchão. Com o que? Com o que? Um xuxizinho, amor. Um xuxizinho, amor. Um xuxizinho, amor. Tá bom, não é? Tá bonito. Gostas? Tô. Sou completamente viciado em açaí, né? E esse do Frutaria, pra mim, é um dos melhores. E eu achei o portão no Samachê que você consegue fazer em casa. Esse é bem mais barato e é maravilhoso igual. Então, vou fazer agora. Vou aproveitar que eu tô acabando de editar o vlog e vou encerrar esse daqui. Até o próximo. Eu não sei se vocês perceberam, mas nesse vídeo eu deixei algumas dicas aqui na descrição dele. E eu vou começar a colocar mais links de coisas que eu mostro, que vocês sempre me perguntam. Eu vou deixar os links aqui, tô na descrição, tá bom? E muito obrigado por assistirem. Até quarta-feira, que vai ter vlogzinho aí de exercícios. E aí vocês vão ver o evento da New Balance que eu sei que vocês querem ver, tá bom? Até o próximo vlog. Tchau, tchau.